Quem acompanha as lutas e as vitórias da menina Isabelle de Rolândia, aí vai mais uma. A família acaba de conseguir na justiça o desconto na tarifa de energia elétrica, que fica alta por causa dos aparelhos utilizados no tratamento. No mês que vem, a Isabelle vai fazer dois anos. A família e os amigos, que estão sempre no apoio, têm motivos de sobra para fazer uma festa. Não merece, porque de um ano dela foi dentro da UTI. A gente comprou um bolinho e contou um parabéns dentro da UTI para ela. Agora de dois anos em casa, né? É outra coisa. Essa aqui vai ser a festa inesquecível da nossa vida. De cabeça erguida e ensaiando em gatinhar, Isabelle está descobrindo os movimentos e é mais uma fã da galinha pintadinha. São conquistas diárias de uma menina que superou a imunodepressão e diversas paradas respiratórias. Ela ainda depende de aparelhos, um marca-passo para o diafragma e fornecedores de oxigênio. Essa é mais uma luta. A família acaba de conseguir na justiça o desconto na tarifa de energia elétrica para funcionamento do respirador. Se a Coppel descumprir a decisão, pode pagar multa diária de 5 mil reais por dia. Mas ainda cabe recurso. A gente está tentando fazer que ela saia do aparelho para ter a vida dela o mais normal possível. E com fé em Deus, logo ela vai sair também. A gente não quer ficar com esses aparelhos para o resto da vida da gente sem pagar energia. Muita gente pensa isso da gente, mas não. Eu quero que a minha filha se recupere, que eu possa voltar a minha vida ao normal de novo e dar o melhor possível para ela, com o carinho e amor que a gente está dando. Há três meses, a Isabelle está utilizando este equipamento, que permite que ela seja colocada em qualquer cômodo da casa, inclusive no quarto dos pais. E assim, ela pode ter supervisão em tempo integral. Por enquanto, ela ainda precisa deste recurso ou do cilindro de oxigênio para poder respirar. O equipamento fica ligado 24 horas. A conta de luz passa dos 580 reais. Os pais estão desempregados porque a Isabelle precisa da dedicação deles o tempo todo. A decisão da Justiça de impedir que a Copel suspenda o fornecimento de energia à família é mais um motivo de comemoração. Vamos só comemorar, né? Tem bastante luta, tem. Isso aí, quem acompanha não pode negar. Mas as vitórias são grandes também, então é só agradecer mesmo a Deus e a todos que estão acompanhando a nossa luta. E bastante gente ajuda a gente também. Bem, a informação é de que a Copel recorreu, né? O governo do estado recorreu dessa decisão.